E agora falar de celebridades, você sabe que Léo Dias sabe tudo sobre elas e o pessoal da coluna estava desconfiado há muito tempo que Mayra Cardi e Arthur Aguiar estavam com problemas no relacionamento. Ontem, eles anunciaram o fim do casamento. Um ponto crucial para o colunista pensar que tinha algo de errado foi o pedido de Arthur para que Mayra não fosse citada na entrevista que ele deu a Léo no mês passado. Arthur só aceitou fazer a entrevista caso não fosse falado nada de Mayra. Ele disse que saiu do BBB com a imagem muito ligada da esposa como um casal, não como um indivíduo particular. Vamos ver um pedacinho dessa entrevista do Arthur e lá na coluna do Léo tem uma análise completa sobre essa separação. Não, 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 não. Eu acho muito forte. Eu acho, queridinho do Brasil, a Juliette. Eu fui, participei. E as marcas e as coisas, tipo, virando as costas para mim sem eu ter feito nada. Cara, você vê eu atacando alguém? Você vê eu estigando ódio para alguém? Falando mal de alguém? Não, eu não faço isso. Ela acreditou na minha palavra. Me contou que a Sasha vai te patrocinar, mas ele falou aqui, ó, mil reais ela te paga. Eu saí de lá com o contrato assinado, cara. Eu só consegui chegar no salário que eu tinha na Record no meu terceiro trabalho dentro da TV Globo. Eu perdi minha vida de idade muito novo. Com 11, 12 anos eu perdi minha vida de idade. 11? É. Eu já me relacionei com muitas pessoas. Eu fazia para tentar tapar um buraco emocional que eu tinha. É forte essa pergunta, né? Eu já senti muita dor a ponto de querer desistir mesmo. Eu já senti muita dor.